Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Artyom e eu sou o Russo. E eu decidi fazer esse canal porque eu sei que há bastante pessoas que querem aprender o Dima Russo, então eu faço com muito prazer o conteúdo para vocês. Nos meus vídeos vocês vão saber coisas sobre o vocabulário, sobre a gramática, e também pode ser informação sobre as coisas culturais da Rússia. Eu também quero dizer que eu moro no Brasil já durante sete meses, e eu gosto muito daqui, eu gosto muito da cultura brasileira, eu gosto muito da gente brasileira, e também eu espero ajudar muito para vocês porque eu falo português, eu tenho também alunos do Brasil, então eu estou segura que isso tudo me ajuda para ajudar vocês a aprender melhor o Dima Russo. Quando vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas, vocês podem tirar suas dúvidas comigo, e eu estarei muito feliz para ajudar vocês. Então, muito obrigado por sua atenção, sigam meu canal, e eu vou esperar vocês. Tchau, tchau, пока, пока!